Olá, friends! Tudo bem? Eu sou o Sandro Curió e vou explicar logaritmo pra você em poucos minutos. Sempre que eu chego em sala de aula, falo, Sandro, essa matéria é andar não. Sandro, essa matéria é impossível. Sandro, eu tentei dois anos já e não consegui entender. Vai entender hoje. Eu vou te explicar o necessário para vestibular com o curso e seu colégio. Então vem comigo. Vamos nessa. Logaritmo. O que eu quero que você saiba? Primeiro, as propriedades. Sandro, mas não vou guardar. Vai sim. Vem comigo. Olha aqui. Log de um número na mesma base é sempre 1. Pegou? Guarda essa. Ah, Sandro, como eu faço? Anota numa folhinha em branco, cola no seu armário. Você vai guardar. Então log de um número na mesma base é sempre 1. E daí, Sandro? Quando eu ver na minha prova log de 2 na base 2, eu vou marcar que opção? 1. Você deve estar pensando, Sandro, mas não cai assim. Eu sei. Nós vamos evoluir até eu chegar onde cai. Vem. Então log de um número na mesma base é sempre 1. Fala outra coisa, Sandro. Vou falar a segunda propriedade agora. A regrinha do peteleco. Log de um número elevado a um expoente em uma base B. O que eu vou fazer? Eu vendo aqui, eu faço a regrinha do peteleco. O que diz a regrinha do peteleco? No expoente do de cima, que é o logaritmo ano mais C, eu não quero dificultar. Eu quero a precisão para o seu sucesso. No expoente do de cima, dou o peteleco. Cai lá para frente, multiplicando a estrutura. Sandro, então como vai ficar? Aqui eu dei o peteleco. Uf, caiu. Ficou lá na frente, multiplicando a estrutura que aqui estava, que é log de A na base B. Mas, Sandro, como vai cair isso? Você chega na sua prova, vê uma conta lá. Log de 8 na base 2. E, Sandro, olhei nas opções, não tinha nada com log. As opções eram letra A, 1, letra B, 2, letra C, 3, letra D, 4. E como eu vou sumir com log aqui? Aí vem o quê? A aula do Dicas de Mate. Log de um número na mesma base é 1. Então, sua maldade é, opa, aqui é 8, aqui é 2. Não estão no mesmo valor, porém eu posso transformá-los. Como? O 8 consegue virar o 2. Sandro, mas como? Fatorando. 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Ih, Sandro, verdade. Então, aqui eu reescrevo log de 2 ao cubo na base 2. Ih, aprendi o peteleco. Então, eu venho aqui no 3 e dou o peteleco. Para ele cair lá na frente, o quê? Multiplicando a estrutura que fica. Ficando 3 que multiplica log de 2 na base 2. Ih, Sandro, você ensinou. Log de um número na mesma base é sempre 1. Claro. Log de 2 na base 2 é 1. 3 vezes 1, 3, letra C. E aí vamos evoluindo. E aí, friends? Aí você diz. A primeira propriedade já foi. Log de um número na mesma base é sempre 1. A segunda propriedade, regrinha do peteleco, cai lá na frente multiplicando a estrutura, já foi também. Agora vamos para a terceira propriedade. Lembre-se, dê seu like, joinha, compartilhe, ajude o dia que a gente mata que juntos vamos decolar. Vamos nessa. Log de A na base B elevada a N. Ah, Sandro, agora mudou um pouquinho. Verdade. O expoente antes estava aqui em cima. Agora a propriedade, o expoente está aqui embaixo. Então, o consenso te diz. Se aqui em cima ele vinha para frente multiplicando, aqui embaixo ele vem para frente dividindo. É isso aí, pô. Dividindo. Então, beleza. Aqui é como se tivesse umzinho na frente. Vai ficar o quê? 1 sobre N que multiplica a estrutura que estava. Log de A na base B. Você deve estar falando assim, Sandro, eu não curto letra. Isso é muito confuso para mim. Vamos ver um exemplo numérico que fica mais agradável. Está aqui, ó. Log de 2 na base 8. Você olha as opções. Não tem log nas opções. Você tem que transformar aqui. Vai transformar como? Usando a propriedade, friends. Você sabe que log de um número na mesma base dá 1. O log some. Então, o seu propósito é esse. É chegar no log com a mesma base, sumir com o log e dá 1. Sandro, e log de 2 na base 8? Fatoro, meu querido 8. Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 8 é a mesma coisa que 2 elevado ao cubo. Sandro, e daí? Reescrevo. Log de 2 na base 2 elevado ao cubo. Caiu nessa propriedade. Isso, na verdade, está quase lá. Está quase log de 2 na base 2, que vai dar 1. O que eu faço? O expoente do de baixo, que é a base, vem para frente dividindo. Já melhorou, né? Aqui é como se tivesse 1 multiplicando a estrutura. Fica 1 terço, que multiplica log de 2 na base 2. E vocês já viram que log de 2 na base 2 é 1. 1 terço vezes 1, resposta de algo surreal é 1 terço. Perfeito? Vamos evoluir em mais propriedades. Vem comigo. Friends, aí você me diz. Sandro, mentira que eu vou aprender as propriedades todas nesse vídeo. Te digo o quê? Verdade. Claro que vai, vem. Log de 1 na base B. Sandro, o que você quer dizer com a quarta propriedade? Log de 1 em qualquer base é 0. Log de 1 em base 7. Log de 1 na base 3. Log de 1 na base 10, 0. Então, log de 1 na base B, 0. Tem a restrição do B, da base e tal. Mas eu estou com o propósito de quê? De te ensinar a sair do V0, ganhar velocidade, decolar. Então, log de 1 em qualquer base, 0. Perfeito? Log de 10... Ah, não, Sam, para, para. Olha o que você fez. Você explicou coisas simples. Primeira, segunda, terceira, pé-telequinho. Log de 1 em qualquer base é 0. E vem e me cobra isso. Aí que está na prova por isso que eu me dou mal. Que pedem uma coisa, só que o professor explica a outra. Não, a gente vai encaixar o raciocínio aqui. Vai ser mole. Olhou para cá. Está na prova. Ih, o tempo está passando. Mas eu estou tranquilão. Por quê? Log de 1 em qualquer base é 0. Opa, já tenho essa resposta. Sobre esse finalzinho aqui. Menos log de 10 está sem base. Chama o fiscal. Tem erro na prova. Claro que não. Log de 10 na base é o quê? 10. Guardem isso. Quando não tem nada lá embaixo no G, é que a base é 10. Então, log de 10 na base 10 é 1. Então, aqui fica menos 1. Só falta resolver o primeiro. Sandro, 16 na base 8? Ah, 16 é 4 ao quadrado. 8 é 4? Opa, não dá. Não dá para eu botar os dois na mesma base, sendo a base 4. Mas dá para eu transformar o 16 e o 8, ambos para a base o quê? Base 2, friend. Então, chega aqui, ó. Fatora o 16 por 2, 8. Por 2, for, por 2, 2, por 2, 1. 16 é o quê? 2 elevado a 4. Sandro, 8. Já fizemos, né? Por 2, 4. Por 2, 2. Por 2, 1. 8 é 2 elevado ao cubo. Com que propósito estamos fazendo essa mudança? Com o propósito de deixar log de 2 na base 2, vai sumir, vai dar 1. Então, 16, eu vou dar o delete, vou deletar o 16, que é 2 elevado a 4, e vou dar o delete no 8, e botar no lugar dele aqui, ó, 2 ao cubo. E, Sandro, quer dizer que nesse eu vou aplicar as duas propriedades? Vai o pé-teleco multiplicando, puf, cai lá na frente, multiplicando, e vem o de baixo, o quê? Dividindo, de cima multiplicando, o de baixo vem no denominador, dividindo. Ficando o quê? 4 terços, que o 3 vem embaixo, que multiplica log de 2 na base 2. Sandro, guardei, log de 2 na base 2 é 1. 4 terços vezes 1? 4 terços. Então, a resposta do meu problema é 4 terços mais 0, que é 4 terços, menos 1. Sandro, e daí? MMC, tá aqui, ó, botãozinho aqui embaixo, MMC entre 3 e 1 é 3, 3 por 3, 1, 3 por 1, 3, 1 vezes 4, 4, menos 3 vezes 1, menos 3, mantém o denominador. Sempre que eu fizer MMC em um bloco só, mantém o denominador. Resposta, 1 terço. Friends, eu tenho certeza que você tá entendendo, deixe seu like, friend, compartilhe o vídeo, me ajude a te ajudar aqui juntos, ó. Vamos decolar. Vamos nessa, friends. Friends, e aí? Mais uma dica pra você. Tá aí mais uma propriedade. Sandro, feiona essa. Feiona, mas sustenta, o sucesso é certo. A elevada log de C na base A. Quando você ver a base, o expoente com log, nada na frente, e a base do log igual a base que tá elevando o tudão, ou seja, bateu a foto, visualizou, some tudão, e a resposta é o C. Sandro, seja mais claro, vamos para os números. 5 elevado a log de 3 na base 5. Vi isso na minha prova, não tinha noção do que fazer, porém lembrei de quem? Sandro Curió, dizendo o quê? Deleta tudão, deleta, some com tudo, e essa vai ser a resposta. Sandro, mentira, te digo o quê? Verdade. Tá aqui, 5 elevado a log de 3 na base 5, resposta 3. Pô, Sandro, mas você falou isso, e na prova caiu isso. Aí ferrou, porque ficou 25 elevado a log de 3 na base 5. Aqui é 25, aqui é 5, não são iguais, não posso sumir com tudão. você está certo, não pode sumir. Porém, você pode modificar para chegar onde você quer. Como eu vou modificar? Eu sei que 25 é quanto? É 5 ao quadrado, perfeito? Pega o 25, tiro ele, vou botar o quê? 5 ao quadrado, parênteses, elevado a log de 3 na base 5. Sandro, e daí? Vamos progredir. vai fazer o 2 vezes o log de 3 na base 5, ficando 5 elevado a 2 log de 3 na base 5. Sandro, já está melhor. Eu acho que agora vai dar bom. Só que tem que ter atenção em um detalhe. Quando você some com tudão, não pode ter ninguém na frente do log, a não ser o 1. Caso tenha aqui um valor diferente, no caso é o 2, esse valor tem que sair daqui para a estrutura ficar exatamente essa, que é o nosso macetinho de sumir tudão e dar o 3. Logo, esse 2, do mesmo jeito, quando ele está no expoente aqui, ele cai para frente multiplicando, ele pode daqui, estando multiplicando a estrutura, retornar para o expoente, logo sumiria daqui. E Sandro ficou bonitão. ele retornou, ele caiu para cá novamente e vai ficar o quê? Vou escrever aqui em cima, friend. Ficou 5 elevado a log de 3 ao quadrado, que é 9, na base 5. Sandro, repete esse finalzinho. Claro. Está aqui. Era 25 elevado a log de 3 na base 5. Peguei 25, vi que era 5 ao quadrado. Joguei aqui. 5 ao quadrado elevado à mesma coisa, log de 3 na base 5. O 2 multiplica aqui, certo? Ficando 2 log de 3 na base 5. Porém, aqui na frente, não poderia ter o 2. Eu voltei ele para esse expoente aqui. Do mesmo jeito que ele vem, ele volta. Ele sumiu daqui, veio para cá, ficando 9, que é 3 ao quadrado. Agora ficou delícia. Por quê? Isso daqui, some pela nossa propriedade. E a resposta, 9, finish. Perfeito, friend? Friend, gostei muito de estar compartilhando esse conhecimento com vocês. Espero ter ajudado muito. Veja os demais vídeos. O método é sempre esse. Prático. Método Sandro Curió. Light, para você absorver, para você ter sucesso na matemática. Perfeito? Deixa seu like gostando, compartilha o vídeo, comente, peça seu vídeo, peça o conteúdo que você quer. Tamo junto, friend!